tá vendo ali ó vai subindo aqui ó vai lá aqui, tá vendo quando vocês veem um animal desse chamado timbo, conhecido como gambado não mata não ele come cobra, escorpião certo, ele mora aqui todo dia ele vem comer, você bota comer pra ele o bichinho vem comer e vai embora ainda ele assustado, e a bolsa dele você pode olhar aqui a bolsa dele ali ó tá cheia de bichinho tá vendo cheia, cheia 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 tá vendo, vai lá vai voltar pra comer tu vai ver tá vendo